Confira comigo como vai ser a primeira quinzena de novembro em todo o Brasil. A gente vai continuar com chuva concentrada na metade sul aqui do país e chuva irregular no Brasil central. A vantagem é que aos poucos a chuva vai se espalhando um pouco mais pelo centro-oeste e sudeste, mesmo que fique abaixo do normal. E para essa primeira semana de novembro, já tem um novo sistema ali, uma frente fria associada a um ciclone extra tropical que vai potencializar as chuvas no sul do país e também os estragos. No período que vai do dia 7 a 12 de novembro, a chuva ainda continua, tentando se espalhar de forma muito tímida pelo Brasil central, pelo Mato Piba e na região sul diminui um pouco a quantidade de chuva. Já entre 13 e 18 de novembro, volta o alerta intenso para a região sul do Brasil, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, onde os acumulados podem passar facilmente dos 200 milímetros. E aí, quando chove mais forte no sul, para de chover de forma significativa novamente no Brasil central.